Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral! A partir de agora, Jequitão, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, o Vale do Lítio! Nós que batizamos assim, não é? E aquela faixa da Zona da Mata, tá com a gente junto, misturado e abençoado! Balanço geral, com Nicomédias Felicius! É isso, me põe no balanço geral! Notícia atualizada, informação, entretenimento tem aqui na Pegada do BG, com a assinatura da Pioneira TV Leste! Vem, 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 vem! Este é Nicomédias Felicius! Aí, eu gosto de ouvir o Edinho falando, eu estou aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo, quarta-feira! O meio da semana, 8 de maio de 2024, está chegando o Dia das Mamães, hein, Lamor? É, e o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando a lagoa do Pérola em GV! Eu tenho pedido aqui, encarecidamente, Lacoste, onde é que você está? Volte para os seios da sua amada, lembra dessa música da Blitz Lamonier? É, ó, lindo Orlando, caminhoneiro conhecido, dá pequeno pra cá, te mira acima do norte, Ô, Lacoste, você que anda sumido das águas da lagoa, volte que eu quero te ver! Viva a lagoa do Pérola! Tem também imagens ao vivasso da câmera que fica instalada a CRI, na sede do Sistema Leste de Comunicação, na TV Leste, aí, ó! Ó, mostrando JK 1 e 2, vai ter o JK 3 também, Lamonier? E 6 e 7, né, no futuro vai ter JK 5, 6, 7 e 8, Lamonier falou. Ah, a temperatura pode chegar a 38 graus, umidade relativa do ar varia entre 50 e 94%. O Lamonier tomou algum remédio hoje, que ele está hoje voando, ele e o Nike. Viva Governador Valadares! Viva o Leste e Nordeste! Vem comigo, porque tem informação no ar! Informação aqui não para! O balaio está super cheio, vem comigo!